Hoje, dia 24 de dezembro de 2015, estamos aqui em Esquadrão das Drags, no centro de acolhida de um migrante Vimos festejar o Natal com essa galera linda que foi refugiada de vários países Que estão saindo de vários países, vieram comemorar o Natal conosco Então nós estamos sentindo mais lisonjeadas hoje por ser convidadas pela irmã Margareth Pra fazer esse lindo trabalho aqui, tem gente do Haiti, da África, do Congo, da Espanha, Bolívia Vários países da América Latina, da África Então, obrigado pelo carinho, irmã, e a gente está mais do que feliz porque está nesse dia de Natal comemorando esse dia com vocês E agradecer a presença de vocês, drags, que vieram, abrilhantaram nessa festa Trazendo esse colorido, essa alegria, essa descontração A gente sabe que os imigrantes são muito preconceituosos E vocês acabaram vindo quebrar essas coisas que eles têm dentro de si Que trazem da sua cultura, do seu país E fizeram essa alegria Que no primeiro momento eles fizeram Depois, ah! Que alegria, né? Então, muito obrigada, tá? Vocês três que vieram aqui E trouxeram um momento de descontração, de alegria, de paz, de brincadeira E fez com que eles se sentissem um pouco em casa Porque alegria é casa, né? É família Então, muito obrigada O Senhor nasceu em Belém Exalava Jesus, nosso bem Dorme em paz Ficado e aberto Ficado e aberto Ficado e esquerdo Vai ter que dar um abraço Ou um aperto de mão no seu colega do lado, tá bom? Não, Nina, ele é verde Quem é? Vamos lá, Nina, a gente A meus pais, meus filhos, meus filhos e filhos da comunidade caminolaise A minha filha, minha filha é africana e a todos os brasileiros Então, eu quero te agradecer O nome da família? O nome da família? A família Tienguei Tienguei De certa forma, eu sou uma filha Muito obrigada E boa noite E aí, em paz Obrigada Tuto Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Eu tenho aqui um grande jogo E eu me senti muito bem Quanto é que a minha família está aqui? Ah, não Eu me senti muito bem Eu me senti muito triste Nós temos minha família Eu me senti muito bem Com a minha família aqui no Brasil Eu me senti muito feliz E é o Noel Noel é uma filha em um universo Nós temos todo o país Que você pode falar Noel pode para nós A paz, a alegria, amor e a reconciliação Já, eu souhaito nós todos A alegria de Noel 2015 E a boa noite, 2016 Obrigada Para estar felizes Deus nos bendiga a todos Em nome de meu país Que é a Colômbia Les deseo a vocês que passem um bom dia Que o disfruten Recuerden Hoje é o dia do Natalício De nosso Senhor Ele está aí Pendiente de todos nós Quero que todos o disfruten Recuerden Paz e amor Para todos os homens De boa vontade Digo o Senhor Aleluia para todos Felicidades Digo o Senhor Aleluia para todos Aаются Em nome de Deus É a minha filha É o Senhor Ele está teói Nessa Em nome de Deus Eu estou teói E aceitza Vá Obrigado por assistir. aqui em São Paulo, a convite da irmã Margareth, queremos agradecê-lo imensamente fazendo esse trabalho lindo e maravilhoso que vocês se lembram, chegando lá em Chile, da África, da Espanha, estão todos aqui reunidos no Congo De onde? Na aula! Fala uma mensagem de Natal pra gente, por favor! Feliz Natal! Feliz Natal! Obrigado irmã Margareth, é um prazer imenso estarmos aqui, Esquadrão da Drag, mais uma vez, abrilhantando, trazendo amor, nosso colorido, a nossa alegria a esse povo que foram refugiados Feliz Natal a todos, que seja refleto de bênção, de harmonia e de fé Feliz Natal a todos, beijos! Feliz Natal!